A visita do prefeito Geraldo Júlio e da equipe da Secretaria de Saúde ao Centro de Apoio Psicossocial, o CAPS René Ribeiro, em Afogados, representou boa notícia para os trabalhadores da unidade e para os dependentes de álcool e drogas que recebem tratamento aqui. Uma ordem de serviço no valor de R$ 119.500 foi assinada para o início imediato da reforma do prédio. Em 120 dias, a unidade vai estar toda pintada, com novo piso e novo telhado. Geraldo também anunciou o reforço na equipe de profissionais. Devolver cidadania, poder ajudar as famílias, poder ajudar os usuários. Eles querem sair, todo mundo quer sair, quer procurar ajuda, quer encontrar um lugar para ser ajudado. E precisa que o serviço público possa fazer a sua parte, a sociedade precisa fazer a sua parte, a família faz a sua parte, e o serviço público precisa oferecer o atendimento. Aqui a gente contratou também seis novos profissionais para aumentar o quadro e poder fazer mais atendimentos. Com novos médicos, psicólogos e assistentes sociais, a expectativa é poder levar o trabalho terapêutico a ainda mais pessoas. Estávamos atendendo só 20 usuários praticamente por dia, mas com esse reforço com certeza vai voltar a ser como era antes, que a gente chegou aqui a 100 usuários por dia, 40 por turno, e fazer o nosso trabalho que é ajudar essa comunidade. Obrigado.